Olha, eu portanto estou sentado num talho que foi feito quando se tiravam, quando se faziam os carros de las vacas, tirava-se-las e dizíamos nós, olha, e um olhado de uma roda de um carro de las vacas. E como sou o mais velho, estou sentado num talho mais velho. Os carros aqueles eram puxados a umas vacas, tinham uns cornos, e eram duas vacas a puxar ao carro. Carregava-se no verano, nos manolhos, para trair pelas eiras. Depois descarregavam-se e fazia-se um burnal grande. Depois era trilhado com as vacas, com uns trilhos, ao redor, ao redor. E nós volvemos as parvas com uns vendos e com umas tornadeiras. E dávamos-lhe a volta e depois aquilo até que estava desfeito. Desfeito juntava-se e limpava-se com o leire, com o leire espanholo, que era melhor que o português. Fazíamos uns molos de trilho e centeno. Muita gente a limpar-se e íbamos cedo para lá de noite, porque após fazia calor e nos podia andar a limpar aquelas parvas. Juntávamos muita gente e comemos. Quando se acabava, o comer era uma mendinhada. Comíamos uns cordeiros, assados ou guisados, de qualquer maneira. Tínhamos um dente naquela altura, comíamos tudo. E passávamos assim o tempo. E nossos pais ajudávamos ainda a fazer aquelas festas e a trabalharem. E aquelas trilhas, aquelas terras que lhe dava aquele pão, eram aradas com vacas, burros, e nós atrás deles. Cantávamos as cantigas quando se andava a área. E passávamos assim o nosso tempo. Mas então, para as vacas, tenerem força para carregar o pão, teníamos que lhes ir a fartarem. Estar com elas ou não estar com elas. E então nós, que fazemos? Quando estávamos dois ou três amigos, pela manhã, quando nos vimos, dizíamos assim, Hoje, para onde vamos? Dizíamos assim, hoje, para onde vamos? E então, eu dizia-lhe a esta, olha, eu vou para Traspichão, ou eu vou para os lavaios. E então, aliá, nos juntávamos. E quando nos juntávamos, o que fazemos? Fazemos um desafio, com as pedras, que chamávamos nós a jogar a barra. Jogávamos a barra e assim nos entreteníamos, até a hora de volver para casa. E quando volvemos para casa, o jantão, e aqui vamos a fazer o trabalho que este homem já deixou. E aquilo de Domingos era bem malandro. Porque quando jogávamos la cunca, ele dava sempre um passo mais alantre, para conseguir fazer sempre a cinqueada. E eu ponia-me sempre de lado do portilho, porque o sol bateu-me nos olhos e deixava-me meio cego. Mas mesmo assim, eu era mais novo, ele ia ter mais força e mais habilidade, e cada vez que largava-lhe a pedra, acertava-lhe sempre. E eu, era o mais pequeno, calhava-me sempre a perder. Mas pronto, como ele era um rapaz e me tratava bem, eu também não quedava-me aborrecido e quedávamos sempre amigos. O portilho, para mim, era o mais difícil, porque ponia-lhe umas pedras-me grandes à riba e eu não as conseguia tirar. A pus, e vá aqui ao meu amigo Domingos e dizia-lhe, ah Domingos, eu não pude colar as pedras, homem, ajuda-me. E ele sempre me ajudava. Eu prefiro avançar. Agora, daqui a pouco tempo, agosto, setembro, outubro e dezembro, começámos a matar os cochinos. Tivemos na corteia, damos um ano inteiro a cebalos, para agora, neste tempo, todos os meses, matámos-os. E uma festa que se faz em casa, juntas-se as famílias, todas, uns com os outros, a matá-los cochinos. Matámos-os, chamuscámos-los, abrimos-los, tirámos-los as tripas, tirámos-los junto, se o Tordedes fazemos-os todos. Se o Tordedes fazemos-os todos, fazemos chauriças, chauriças, e botelhos, de ilhos. E os botelhos são para comer de fresco, o sábado me vem, os ídolos com frijones e como-se me vem. E a gente gosta muito de ilhos. Frijones com casca. Com casca. Frijones com casca. E nessa altura, pois fazemos umas festas, jogam-se as cartas, jogam-se a cunca, jogam-se a barra, e enfim, muitas coisas se fazem. E também se angarinha as unhas. E faz muito frio naquela altura, angarinha-se, faz chelume para achar as chauriças. E um chauriço faz chelume, o botelho e a cozida com chelume, num pote de ferro, ou numa paneia, ou numa panela. E, portanto, é uma festa que faz o labrador e a matância. No demais, e sempre a trabalhar. E quando matam os cuchinhos, tem aqueles desde de folga. Come-se bim e bebe-se melhor e a gente passa-se fio. E também se luita muito para matá-los cuchinhos. Às vezes, só desenolham o cachaça, porque eles dão a vazia cornes para unhado, a vazia cornes para o outro, um onco para meter-lhe a faca bem-se mal. Mas é aqui os meus amigos já tenham muita sabedoria. Já sabem como ele maté a corda. E uma luita de homens após sal, sangre, e a sangra e a alegria. Inches-la barriga, as famílias conviven e é um tempo bom. Mas, meus amigos, eu vou sair um pouco. falai-me bons um pouco de minhas, que eu já estou me cansado. Bueno, pois eu pouco mais tenho a dizer, mas, enfim, já parece que falemos um pouco na gravação também, pois, não convence a minha grande, dizemos nós aqui, em mirandês, vale mais falar pouco e bem que muito e mal. Obrigado, todo mundo. 2h50, nos juntemos.